Sadi Becker assume a Secretaria de Justiça e Cidadania no lugar de Ada De Luca, que deixou a pasta para poder se candidatar nas eleições de outubro. Sadi anteriormente era secretário adjunto e trabalha na secretaria pelo menos 3 anos. Ele assume o cargo em um momento conturbado do sistema penitenciário catarinense, com a greve dos agentes que chega hoje ao 18º dia. O novo secretário confirmou que o governo tem um plano de emergência para minimizar os danos causados pela greve, mas preferiu não revelar os detalhes da operação. Ele ainda criticou a paralisação, considerada ilegal pela Justiça do Estado. Primeiramente vou dizer aquela manifestação dos familiares dos presos ontem, que eu considero absolutamente legítima e justa. É diferente do que está acontecendo no movimento grevista dos nossos agentes penitenciários, ou melhor, de alguns de nossos agentes penitenciários. O qual, já por reiteradas vezes, a Justiça decretou e declarou a ilegalidade da greve. A greve dos agentes penitenciários tem gerado transtornos e colocado em risco a segurança nas unidades prisionais do Estado. Há 15 dias, os detentos não tomam banho de sol e não recebem visitas de familiares e advogados. Na semana passada, o centro de triagem de Florianópolis foi fechado depois de uma rebelião de presos devido à superlotação. Ainda na capital, uma manifestação de familiares de detentos em frente à penitenciária fechou por horas o trânsito de uma das principais vias da cidade. O clima na carceragem também é tenso. No presídio Santa Augusta, em Criciúma, no sul do Estado, houve tumulto no início da tarde de hoje. Parentes de presos e moratores locais disseram ter ouvido disparos de bala de borracha e pedidos de socorro vindos de dentro da unidade. Os detentos reclamavam do impedimento do direito de visita.